Maldita Hora Acrescendo sua presença traz lembranças de um passado Tais cicatrizes que você deixou em mim Maldita Hora em que você chegou aqui Me perguntando se podia dialogar Sente em mim ouvir de novo a sua voz Uma vontade explodiu dentro do peito Você não sabe o que eu sofri todo esse tempo Quase morrendo com saudade de você Agora você vem surgindo de repente E me forçando o que eu queria esquecer Maldita Hora Ainda há pouco nem lembrava do seu nome Sua presença pouco a pouco me consome Me seduzindo eu não posso resistir No mesmo instante O meu fracasso foi tão forte e inexistível O meu controle foi cedendo tão visível E de repente entreguei todo a você Você não sabe o que eu sofri todo esse tempo Quase morrendo com saudade de você Agora você vem surgindo de repente E me forçando o que eu queria esquecer Maldita Hora em que você chegou Maldita Hora ainda há pouco nem lembrava do seu nome Sua presença pouco a pouco me consome Me seduzindo eu não posso resistir No mesmo instante No mesmo instante O meu fracasso foi tão forte e inexistível O meu controle foi cedendo tão visível E de repente entreguei todo a você E de repente entreguei toda a você E de repente entreguei toda o dia E de repente entreguei toda a sua vida E de repente entreguei todo a sua rua E de repente throwing me off Obrigado.